O Fórum é esse espaço de debate, é esse espaço de diálogo, é esse espaço de interação. E, de repente, os conteúdos que estão sendo tratados são tão satisfatórios, tão necessários para o momento da educação brasileira que acabamos extrapolando o horário. Pedimos só mais um pouquinho de paciência, com a certeza de que vocês são as peças fundamentais deste fórum e que irão ficar até o final deste momento. Então, caminhando para a conclusão desta mesa redonda, nós teremos a mesa Unidade na Multiplicidade, do Manifesto dos Pioneiros ao Sistema Nacional de Educação. Teremos como palestrantes, Naumar Almeida Filho, titular da Cátedra Alfredo Boss, de Educação Básica da USP, Geraldo Cross, professor da Educação Básica da Rede Estadual de Mato Grosso e técnico do Conselho Estadual de Educação. Vamos dispensar os comentários iniciais e passarei já para o professor Naumar de Almeida, filho, professor titular de Epidemiologia, aposentado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, PhD em Epidemiologia, professor visitante em várias universidades, pesquisador 1A do CNPq, foco de atividade científica, Epidemiologia Social em Saúde Mental, autor de livros sobre metodologia e epistemologia no campo da saúde coletiva, reitor da Universidade Federal da Bahia, no período de 2002 a 2010, e da Universidade Federal do Sul da Bahia, compreendendo o período de 2013 a 2017. Atualmente, é professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP, titular da Cátedra de Educação Básica, onde desenvolve estudos sobre a relação entre universidade, história e sociedade. Começaremos com o professor Naumar, que terá 20 minutos para a sua fala. Bom. Boa noite já, não é? Boa noite. Eu queria agradecer o convite e, dando seguimento àquela fala final do professor Ari, o diretor do IEA, realmente, a nossa universidade brasileira precisa muito se integrar no Sistema Geral de Educação do Brasil. E, mais especificamente ainda, a Universidade Pública Brasileira precisa, de fato, fazer parte desse sistema de educação e focalizar a educação básica. Essa é a missão, vocês viram, da nossa cátedra. Bom, a apresentação que eu vou fazer, e o slide é mais para viabilizar tanto conteúdo e tantos temas interessantes, no tempo, que é um tempo exíguo. Mas eu vou tentar fazer em 15 minutos para, pelo menos, a gente ter algum diálogo, alguma conversa, alguma discussão. Esse é o título da mesa do Manifesto dos Pioneiros ao Sistema Nacional de Educação. E eu, claro, tentei fazer uma tradução desse título para não só o tema, mas também o limite da minha competência. Vocês viram pela descrição que eu estou aprendendo muita coisa no campo da educação. Me aposentei em uma carreira no campo da saúde. E, como me aposentei em boa idade, também estou agora buscando contribuir nesse espaço, nesse território conceitual que todos os professores universitários deviam ser, se considerar como educadores. Mas os professores universitários, em geral, se consideram como pesquisadores. E alguns, nas horas vagas, atuam como educadores. E a regra devia ser, talvez, até o contrário disso. sermos primeiros educadores para, a partir daí, e, através disso, também, sermos pesquisadores. Então, eu busquei traduzir aquele título Unidade na Diversidade, não basta ser múltiplo, precisamos ser diversos, e manifestos por uma educação democrática. Essa certa revisão tem a ver com a indicação de que, praticamente, a educação brasileira é demarcada na sua história recente pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E, aí, o meu colega vai falar, já combinamos, inclusive, uma certa divisão, vai falar mais sobre esse manifesto, que tinha essa estrutura que está aí posta. Aí são os intertítulos do texto e foi assinado por 26 grandes intelectuais, encabeçados por Fernando de Azevedo, que é o intelectual, o ideólogo da Universidade de São Paulo, e Anísio Teixeira, que é uma das contribuições baianas à história da educação brasileira. Agora, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, já 30 anos depois do primeiro manifesto, quase 30 anos depois, combinaram escrever um outro manifesto. e pouca gente conhece esse outro manifesto. E o título, vejam que título, mais uma vez convocados, Manifesto ao Povo e ao Governo. E essa é a estrutura desse manifesto, a estrutura dos intertítulos do texto. É um texto mais direto, mais conciso e tem, já, uma adesão muito maior e já tem uma segunda geração de intelectuais. Aquela primeira coluna são os intelectuais da geração do primeiro manifesto que retornam para o segundo manifesto. Essa segunda coluna são outras lideranças intelectuais que já compartilharam esse segundo, encabeçados por essas duas figuras, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. E esse manifesto tem, praticamente, as grandes lideranças em todos os campos de ciência. Aí tem geneticistas, vejam César Lattes físico, advogados, historiadores, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando era um intelectual e professor universitário, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antônio Cândido, grandes nomes. Pois bem, Darcy Ribeiro e Florestan lideraram, em seguida, a data do manifesto em 1959, lideraram a campanha em defesa da educação pública. E eu gostaria só de uma pequena referência a esse contexto. Por que é que esse segundo manifesto aparece? É porque havia, no final dos anos 50, o Brasil, em um processo democrático, incipiente, depois de sair da ditadura Vargas, mas em um processo democrático, com um projeto de nação. E a questão era, será a educação um tema do setor público ou do setor privado? É um direito de todos ou é um bem e serviço a ser vendido em mercado? E ainda também tinha uma conotação religiosa, porque nessa fase, a educação não pública era a educação das ordens religiosas. Tanto que o próprio Anísio Teixeira, essa é uma referência que muitas biografias não contam, ele chegou a ser ameaçado de descomunhão. Houve um manifesto de bispos contra Anísio Teixeira e os partidários da Escola Nova, da Educação Nova, os pioneiros e tal. Pois bem, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes lideram essa campanha, participam, lideram essa campanha. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse contexto, mas aqui está a abertura do manifesto mais uma vez convocados. Faz a referência ao primeiro manifesto dos pioneiros de 1932 e colocam uma expectativa de cumprimento de um dever. Não era possível para os intelectuais daquele momento, quem pensava o Brasil, quem assumia uma defesa de uma educação popular, ficar calado. Então, o conceito do manifesto era estamos convocados porque havia um substitutivo. Vocês vão, a partir dessas histórias, vocês vão ver que tem muito paralelo com o momento de hoje. A partir de um substitutivo levado ao Congresso Nacional por Carlos Lacerda para tornar a educação um negócio privado e abrindo, quer dizer, superando, inclusive, o recorte religioso e abrindo para o setor privado em geral. Além disso, é todo um início de um certo clima de terror. Vários desses educadores ameaçados. Então, eu deixei aqui um pouco essa indicação que a motivação tinha esse contexto, mas também um reconhecimento de que, na época, a organização do ensino é má, arcaica, antiquada, deficiente. mais uma indicação que, nesse manifesto, é super clara. O sistema de ensino público que falhou não falhou por causa dos professores ou por causa do próprio ensino. Vejam, leiam, leiam, é claro, falhou por causa dos governantes, por causa dos dirigentes que deviam prever a expansão, deviam aumentar o número de escolas na medida das necessidades segundo planos racionais, deviam prover as suas instalações, deviam preparar o professorado e deviam prover os recursos indispensáveis. E aí, a indicação do caráter político da educação. O que distingue esse manifesto do primeiro manifesto é que ele é, mais abertamente, o manifesto pela democracia, e pela educação como elemento da democracia. E aí, tenho só mais dois trechos desse manifesto, é que essa falha no cumprimento dos deveres, dos órgãos competentes, é muito agressivo, era muito claro, muito evidente, o tom do texto muito forte, na direção da escola pública, ser aberta a todos e todas, sem distinção de classes, de situações, de raças e de crenças. É a única instituição em condições de se subtrair a imposições de qualquer pensamento sectário, político ou religioso. a democratização progressiva da sociedade exige, não a abolição, mas o aperfeiçoamento e a transformação constante do sistema de ensino público. Eu, ao ler isso, fiquei cada vez mais impressionado, ao reler isso, na verdade, cada vez mais impressionado com os temas do momento. E vejam, seguindo, é uma educação fundada em princípios e sob inspiração de ideais democráticos. A ideia da educação pública, da educação para o trabalho e o desenvolvimento econômico e a educação para o progresso das ciências e da técnica são três teses fundamentais defendidas por educadores progressistas no mundo todo, não só no Brasil. E aqui já estamos só chegando ao cerne da questão. Ao Estado compete promovendo a educação pública, promover a convergência e a harmonia dos esforços humanos, onde aqueles que olham de baixo não veem senão luta e competição de grupos. A escola pública concorre para desenvolver a consciência nacional. É o principal fator de consolidação das instituições democráticas. E já completando essa argumentação, há toda uma discussão de que há uma espécie de retorno à idade média. Havia em 1959. E nesse momento também há toda uma proposta de retorno até antes do iluminismo. Os recursos do erário público são usados para manter instituições privadas, que são custeadas pelo Estado, mas não são fiscalizadas e ainda se reservaria a direito de cobrar o ensino até a mais desenvolta mercantilização das escolas. E na abertura há uma espécie de preâmbulo que é aquela primeira citação. É um preâmbulo para dizer que, olha, nós, os signatários desse manifesto, não estamos aqui para uma briga, uma disputa. Viemos em paz, sem veemência e brutalidade, num estado de espírito limpo de paixões e de interesses, lançamos esse novo manifesto ao povo e ao governo. Os que, porventura, pensam ou pensarem de maneira diferente hão de reconhecernos por amor ao princípio de liberdade, que são os primeiros a invocar o direito que nos assiste e temos por um dever indeclinável apresentar e submeter ao julgamento público nossos pontos de vista. E aí, o documento é completado com uma citação de Rui Barbosa. E vejam que impressionante a atualidade. Todos os violentos, escreveu Rui, fizeram sempre a seu favor o monopólio do patriotismo. Todos eles têm o privilégio tradicional de patriotas por decreto próprio e patriotas com exclusão dos que com eles não militam. Mas, a não ser nas mãos do fabricante, muito receio temos de que essa máquina de filtrar se converta em máquina de oprimir. Fecha aspas de Rui. E eles completam. E nós, patriotas também, e educadores que nos prezamos ser, temos não só o direito, mas o dever de opor-nos a todas as medidas radicais que, sob as aparências enganadoras de liberdade, tendem forçosamente a conduzirmos, conduzirmos ao caminho perigoso da anarquia. é arrepiante a gente verificar uma reiteração de um clima de ódio, de um clima de intolerância. Os princípios que se podem identificar nesses documentos, tanto da educação nova quanto esse, em relação à educação democrática, é o princípio da unidade que intitula a nossa mesa. E o que é unidade? É superar a educação binária. A educação binária é aquela que, para pobres e desvalidos, um tipo de educação. Para a elite, um outro tipo de educação. Para uns, formação técnica. Para outros, a mais alta pós-graduação. Equidade. O direito à educação ser igual para todos e todas. Mas não o direito a qualquer educação. É o direito a uma educação da maior qualidade possível, igualmente, para todos e todas. Laicidade. A responsabilidade do Estado laico. O Estado não pode ser apropriado por crenças, por religiões. O Estado laico é uma conquista da modernidade. Pragmatismo. Educação para o trabalho e para o desenvolvimento social. Cientificismo. É um antinegacionismo. É exatamente educação baseada nas ciências. efetividade. Efetividade, coordenação e avaliação centralizadas e execução descentralizada. Participação. Docentes e discentes atuando para co-construir o processo educacional e as próprias instituições educativas. Diversidade, respeito às diferenças sociais, regionais e etárias. E solidariedade. e aí, Geraldo, é o princípio do regime de colaboração. E, finalizando, as fontes dessa apresentação, dessa discussão, é um manifesto que se acha na internet, inclusive na biblioteca virtual Anísio Teixeira, ele está publicado, está no site da Universidade Federal da Bahia. E essas fontes que estão aqui trazidas é uma biografia de Anísio Teixeira, escrita, paradoxalmente, por Luiz e Ana Filho, que foi o governador biônico que o golpe de 64 impôs na Bahia, mas fez, era amigo do Anísio Teixeira, fez essa biografia e conta os bastidores. Uma compilação da professora Diana Vidal, que tem o título de Na Batalha da Educação, correspondência entre Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. E o Manifesto dos Educadores de 1959, revisitado, que tem narrativas, discursos e análises sobre esse contexto que eu trouxe. Esses textos, eles são todos encontráveis e com facilidade, e eu até indicaria só para fazer uma referência bibliográfica, mas outras referências podem ser feitas, também consulta para vocês. E fico à disposição para alguém se interessar em conversar e aprofundar mais essa discussão que vai ser complementada com a análise do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Obrigado. Sugerimos que possamos fazer uma reflexão desde lá do Movimento dos Pioneiros da Educação, lá em 1932, da década de 1930, onde os intelectuais que se inquietaram com o projeto de educação do momento sentiram a necessidade de criar um documento, publicar e lutar para que esse documento se efetivasse, acreditando que poderiam interferir na sociedade a partir do ponto de vista da educação. Que possamos deixar essa reflexão para todos nós, dirigentes municipais de educação, se o projeto de educação que queremos, o projeto de educação que temos, nos permite viver essas reflexões e fazer uma transformação na sociedade também através da educação. Então, vamos passar agora para o professor Geraldo Cross Jr., graduado em ciências e em matemática, especialista em gestão educacional e em educação profissional técnica de nível médio integrada, mestre em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutorando em educação pelo programa EducaNorte, polo da Universidade Federal do Tocantins, professor da educação básica na rede estadual do Mato Grosso e técnico do Conselho Estadual de Educação. É com você, professor Geraldo. Obrigado. Boa noite. Tietagem aí, hein? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da Undime. É uma honra poder estar aqui e acompanhado de tão brilhantes educadores aqui na mesa. Eu vou tomar a liberdade de entrar logo no assunto e correr um pouquinho no começo, considerando o horário. Eu já estive organizando evento e já estive sentado aí com vocês e sei como é cansativo estar aí desde as sete da manhã. Então, eu vou aproveitar muito do que o Naumar já colocou sobre o histórico do documento, fazer só alguns destaques. Primeiro, lembrar que nós somos um país federativo e o nosso federalismo inclui união, estados e municípios como entes federados. É uma peculiaridade que só o Brasil tem, não existe outro país no mundo que considere o município como ente federado. e todos eles têm autonomia e todos eles têm também obrigações pela Constituição que devem cumprir e vocês conhecem isso muito bem. Só que o nosso federalismo ele é um federalismo cooperativo, o que quer dizer existe uma corresponsabilidade entre os entes. São coisas que devem ser feitas por todos os entes e coisas que são específicas de cada um. E como acontece essa questão cooperativa no Brasil? Só para ilustrar, na saúde nós temos o SUS, na assistência social nós temos o SUAS. Nós na educação não tivemos ainda maturidade suficiente para instituir um sistema assim, que nós poderíamos ter feito isso na Constituição de 88, mas não conseguimos. Estamos até hoje tentando implantar o Sistema Nacional de Educação. E é ele quem vai dizer como as coisas devem funcionar hoje em dia ou a partir dele no processo educacional no Brasil. E essa ideia a gente traz como referência histórica o Manifesto dos Pioneiros como já foi citado aqui em 1932. É um documento que foi assinado por intelectuais como já foi colocado e defendia especialmente os ideais de educação e lutavam contra o empirismo dominante, a cienticidade como foi colocada. A educação deveria ser vista como elemento de reconstrução da democracia e, portanto, o governo federal deveria defender bases e princípios únicos para a educação. Eu trouxe aí um texto e não vai dar para lê-lo agora, então convido vocês a depois fazerem a leitura desse manifesto, é muito interessante, mas eu gostaria de trazer aqui que os autores diziam a educação é o maior problema que nós tínhamos no Brasil e posso reafirmar hoje pelo locus onde, de acordo com onde meus olhos enxergam, ainda continua sendo maior do que o problema econômico, porque eles faziam esse trocadilho, ou melhor, apresentavam essa realidade. Assim como precisa do econômico para investir em educação, mas sem investir em educação nós não geramos questões econômicas, então nós não temos material humano o suficiente para gerar a economia e fazer com que a roda ande. O principal redator dela foi o Fernando de Azevedo, como já foi colocado, estão aí alguns exemplos de quem assinou, a gente pode passar por isso, mas eu gostaria de dizer aqui, isso é importante no meu ponto de vista, o que o manifesto apontava para a gente, a gente tinha uma sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias, reformas parciais e arbitrárias, sem solidez econômica e sem visão global de problemas, sem entrar no mérito da questão, mas a gente está passando a IBN, CC, reforma do ensino médio, a todo momento a gente tem reformas na educação e querem fazer uma coisa nova, mas sem se preocupar realmente com a solidez econômica, como é que a gente vai colocar isso em prática e como é que consequências isso tem na visão global. A falta da unidade de plano, cada um que chega quer fazer uma coisa nova e aí Estado puxa para um lado, União puxa para outro, Município para outro. Falta de espírito de continuidade, a fragmentação e desarticulação da educação brasileira, tudo isso, no olhar deles, indicava para a necessidade de que nós tivéssemos um plano, um sistema nacional de educação. E a partir daí, então, essa ideia começa a vigorar e ser fomentada em vários movimentos dos educadores e é claro que sempre é uma ideia que traz uma intencionalidade teórico-política. Há aqueles que defendem, aqueles que condenam. Hoje, por exemplo, nós temos dois projetos tramitando na Câmara dos Deputados, um já aprovado no Senado e o outro na Câmara, a quem foram apensados outros também. E a gente tem quem defende e há pessoas que condenam esse processo, inclusive, teve audiência pública na Câmara sobre esse tema, em que o pessoal que acham que são contrários, eles dizem que vai haver uma centralização de poder na União. E é exatamente isso, o contrário do que nós desejamos com o sistema, que é, inclusive, o tema da nossa palestra aqui hoje, da nossa mesa, desculpa. de modo geral, quais são as características que o movimento traz? Eu vou pular esta parte, a apresentação vai ficar à disposição do evento, pode ser conciliada, e se vocês depois se dedicarem à leitura do texto, vão ver isso com bastante clareza. Mas, de modo geral, é a educação em direito de todos, é o direito democrático, aqueles itens que o Naumar colocou no final da apresentação dele. Agora, aí vem a pergunta, seria realmente uma centralização das decisões do Sistema Nacional de Educação? Nós que defendemos essa ideia, dizemos que é exatamente o contrário. A gente defende que o Sistema Nacional de Educação vai colocar o guiso no pescoço do gato, vai dizer com clareza de quem é a responsabilidade do quê e de onde é que vai sair o financiamento para se cumprir essa responsabilidade. Eu trouxe aqui uma citação do Saviani que eu vou pedir licença para poder lê-la. Contrariamente ao que por vezes se propaga, sistema não é uma unidade monolítica, indiferenciada, mas unidade da diversidade, um todo que articula uma variedade de elementos que, ao se integrarem ao todo, nem por isso perdem a própria identidade. Ao contrário, participam do todo, integram o sistema na forma de suas respectivas especificidades. Isso significa que uma unidade monolítica é tão avessa à ideia de sistema quanto à multiplicidade desarticulada. Ou seja, em suma, o que nós queremos é um sistema que possa respeitar a individualidade de cada ente federado, tenha claro quais são as suas atribuições e que respeite também a sua autonomia, mas que funcione de forma integrada. que cada um dentro faça a sua função e, a partir daí, a roda gira e o sistema tem a funcionalidade necessária. E, como eu estou colocando aqui, a questão é que cada um dos entes federados, cada uma das unidades, terá sempre, vai estar sempre integrada e articulada em regime de colaboração. Ou, como tem sido dito, o que nós pretendemos é um sistema de sistemas. Então, nós queremos um sistema nacional que agregue os sistemas que já existem hoje. O sistema federal, os sistemas estaduais, o sistema do Distrito Federal e os sistemas municipais. E aí, eu já venho para uma provocação considerando que estou falando para dirigentes municipais de educação. Como é que fica o município ou como que o município vai poder participar do sistema nacional de educação? Ele pode abrir mão de uma participação efetiva e participar de forma indireta, sendo ligado ao sistema estadual de educação. E aí, o Estado vai falar por ele dentro do sistema. Ou ele pode, dentro de forma direta, de uma forma direta, criar, constituir e fortalecer o seu sistema municipal de educação e, a partir daí, ele passa a ser um ente dentro do sistema. Daí, a bandeira que eu defendo e tenho colocado isso em vários espaços que me são oportunizados, de que cada município deve constituir o seu sistema municipal de educação. Não há por que abrir mão desse direito constitucional do município. Quando o município não cria seu sistema, ele está delegando ao Estado para decidir como que a educação deve ser no seu território. Se você tem sistema, você tem autonomia e você pode, a partir daí, administrar e resolver as questões do seu município, claro, respeitando aquele princípio federativo, as leis nacionais, estaduais e a sua municipal. Mas o município passa a ter autonomia e autoridade suficiente a partir do seu sistema e dos órgãos que o compõem. E aí, eu deixo alguns contatos, caso alguém depois queira trocar alguma ideia, porque o tempo aqui não é muito curto. Está meu e-mail e meu telefone, o zap aí também. Eu fico à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa a brevidade e acelerado, mas eu acho que vocês me entendem aqui porque é uma tentativa de conciliar as possibilidades. Muito obrigado. Obrigada, professor Geraldo. O senhor nos chama a atenção e é um ponto muito forte para que nós, dirigentes municipais de educação, possamos refletir sobre sistema nacional de educação, sistema municipal municipal de educação. Não temos um sistema nacional de educação. O que impacta isso no chão dos municípios brasileiros? O que impacta isso no chão dos estados brasileiros? Somos uma unidade federativa, sim. E o tão sonhado pacto federativo, que pode trazer um sistema nacional nacional de educação com atribuições definidas, onde, de fato, a maior carga tributária, a maior fatia do bolo da carga tributária, não fique onde quem mais tem. Vá também, ou vá para quem menos tem, para que possamos, de fato, promover uma educação, uma equânime no chão dos nossos municípios. e fazer com que nossos estudantes cada vez mais possam serem autores do seu projeto de vida, possam ser protagonistas de uma história, e uma bela história. Então, deixamos essa reflexão para que todos nós, dirigentes, possamos nos empoderar e possamos dar as mãos, principalmente, neste momento de tantos desafios que estamos vivendo. Porque, se não dermos as mãos para construirmos um projeto de educação de Estado que possa atender a todas essas fragilidades que vivemos hoje, vivemos hoje, essa geração nunca irá nos perdoar. Então, fica aí um ponto de reflexão. Nós vamos abrir para três perguntas. Então, a gente pede que os interessados se identifiquem dizendo nome, município e função, para que possamos promover um diálogo ainda que curto, mas que possamos atender a plateia. Vamos lá, temos microfone, por favor, levante a mão, quem desejar. Nós temos alguém lá atrás. Alguém? Enquanto o pessoal se decide, posso... Sim? Eu só queria lembrar uma coisa, não posso perder essa oportunidade, porque muita gente já está, inclusive, precisando sair. Lembre-se o seguinte, nós temos um projeto de Sistema Nacional de Educação que está tramitando no Congresso. Provavelmente, dificilmente, ele vai ser votado esse ano. E, quando ele não é votado numa legislatura, na outra legislatura ele começa do zero. Então, eu gostaria de pedir para vocês e para as pessoas com quem vocês têm contato, tentem orientar quem é que será eleito deputado e senador nessas próximas eleições. Que serão esses senhores e senhoras que vão votar esta lei e que vão, votar o Plano Nacional de Educação para mais dez anos. Então, não brinquemos, não deixemos de trazer para nós a responsabilidade de fazermos um voto consciente e bem decidido. não temos perguntas, sim. André Lázaro. Bom, eu queria agradecer muito o tema de hoje e a exposição que tivemos de ambos, Naumar e Geraldo. É muito oportuno, agradeço, Naumar, porque é terrível como o passado volta, mas volta como farsa, nós vamos vencer esse passado que volta como farsa. Eu queria pedir ao Geraldo para nos atualizar da tramitação da lei que estabelece o Sistema Nacional de Educação. Eu acompanho até um certo momento, creio que o deputado Edilvan fez um trabalho de primeira qualidade, agregando muita coisa, mas em que ponto estamos hoje e o que podemos esperar da sua tramitação? Obrigado, Lázaro. O que nós temos hoje é o seguinte, como eu disse, nós temos dois projetos, um que nasceu no Senado, esse já foi aprovado no Senado e veio para a Câmara. Na Câmara, nós tínhamos outros dois processos, um da Dorinha e o outro da professora Rosaneide. Eles foram apensados e este foi que o Edilvan fez o relatório, mas não chegou a ser votado em plenária. Como chegou o Senado, atualmente, eles estão apensados, estão os três num processo só, aguardando o encaminhamento interno dentro da Câmara de Deputados e que vai novamente voltar para a Comissão de Educação, é o trâmite normal, por isso que eu digo que dificilmente será aprovado esse ano. Terei que ter um esforço muito grande para isso, mas o que a gente percebe é que os representantes do governo federal, que já participaram de audiências públicas no Congresso, têm muitas restrições ao projeto. Então, acredito que não haverá uma mobilização política para se aprovar ainda na legislatura. Alguém mais? Sim. Professor Naumar, eu tive a alegria de poder trabalhar na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, há uma década e meia atrás, e sei que o senhor teve uma influência muito grande, é um dos criadores da Universidade Federal do Recôncavo, e trabalhei lá nos bacharelados interdisciplinares. Sou da área de filosofia, e trabalhar no B7, o bacharelado, era um desafio para mim, eu tinha um apelido lá, eu era o bicho esquisito. mas, assim, até hoje eu me sinto muito contemplado, hoje eu sou professor da UNEB, aí minha pergunta não é bem uma pergunta, é um pedido de ajuda. Eu me sinto muito desafiado pensando nos bacharelados interdisciplinares e minha experiência como professor naquela época. E quero lhe dizer assim, posso contar com a tua ajuda para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa dentro da UNEB? assim, é um pedido de público, e aí, assim, é mais do que uma pergunta, é um pedido de público, de contar com o seu auxílio, o desafio é grande, colegas na UNEB, não veio o projeto com bons olhos, vocês sabem disso, e outros veem, mas contando com a tua ajuda, e você poder dizer assim, de público, Everton, conte comigo, eu estou contigo aí. Conte comigo. Ok. Estou aceitando. Foi uma pergunta? Conte comigo. Mas eu vou aproveitar. Já respondi, conte comigo. Foi uma pergunta ou foi uma convocação? Uma convocação. Acho que foi uma convocação. E mais ainda, eu posso falar em nome da cátedra, não é, Angela, André, Luiz, o pessoal da cátedra que está aqui, pode contar com a nossa cátedra, a Catedra Alfredo Bosch de Educação Básica. Mas eu, deixe-me aproveitar o seu comentário e fazer um rapidíssimo comentário em complemento ao que o professor Ari trouxe. A gente queixa muito que as universidades e as universidades públicas contribuem muito pouco para a formação de professores. de fato, a UNEB é uma exceção, porque é uma das poucas instituições como a UNESP, na Rede Estadual Paulista, que tem foco em formação inicial de professores. Mas a pergunta é, para onde vão esses professores formados nas melhores universidades do Brasil? Eles se tornam, fazem mestrados e doutorados e se tornam professores da universidade. Então, ela se reproduz. E muitos deles vão atuar no setor privado de educação. E aí cria o que eu gosto de chamar, brincando mais triste, o paradoxo Bernadette Gatti, que é a universidade pública é a principal formadora das pessoas que vão tornar o ensino privado na educação básica de maior qualidade relativa em relação ao setor público. E faz com que o setor público de educação básica seja privatizado antes na própria formação do pessoal. Isso realmente é triste, porque é um paradoxo. Por maior que seja a qualidade na formação de professores, nas instituições de melhor qualidade acadêmica no Brasil, não haverá diretamente um efeito sobre o sistema público de educação básica. Algo precisa ser feito e não pode ser, eu creio, pontual. A expressão que foi usada aqui, eu acho que foi o professor Romualdo que falou, alguma coisa precisa ser feita em massa, em mutirão, em convocação, convocação cívica, para que as melhores universidades coloquem seus melhores professores para formar essa massa necessária de docentes para a educação básica pública, as redes públicas e a educação básica. E aí eu completo, a ideia do sistema propiciará com muito mais, eu diria, efetividade essa integração necessária que no momento ela não se faz possível, não se faz viável. Temos mais alguém? Sim. Oi. Sebastião Guaraí. Na realidade, o assunto que eu queria abordar, interessante, é se aqui estivesse mais pessoas na plenária. Porque todas as mesas de debate, elas são muito importantes. só que nós não temos tempo para debater com os palestrantes. Então, eu sei que o tempo é corrido, mas eu vejo assim, nós temos debatido muito hoje aqui sobre qualidades, sobre investimentos, sobre melhoria da educação, e tem se falado muito em salário. Devido ao período eleitoral, não vou evitar mencionar nomes políticos aqui, mas está tramitando um projeto para que a educação, o salário do professor, saia do índice de pessoal. Eu queria propor aqui ao Luiz Miguel que, enquanto um DIM, enquanto dirigentes, que nós utilizássemos esse tema e fizéssemos um manifesto para que esse projeto ele fosse votado. Então, existem aí políticos que estão encabeçando. Hoje, o nosso grande desafio em melhorar o salário do professor é o índice de pessoal. Então, quando o dinheiro do Fundeb chega, não é só para a educação, é para a educação, mas vai para a caixinha do município. Eu tenho o meu limite. Então, professor Luiz Miguel, eu queria aproveitar esse tema do manifesto e que nós pudéssemos produzir um manifesto igualmente fizeram para a saúde. Quando chegar ao final do ano, parte do índice da saúde vai ser glosado e o prefeito não responde. Mas a educação, mesmo tendo um dinheiro próprio, não pode utilizar todo o dinheiro porque tem os outros departamentos. O índice é geral. Voltando aqui, o tema desculpa, novamente. Todo o material exposto é bem relevante. E eu agradeço, principalmente ao nosso mediador. Você é show. Parabéns por quem convidou, mostrou domínio e perfeitamente conhecedor da educação. Não vou falar do dia ontem, porque aquela perninha cruzada não me deu bem. Mas você, parabéns. Então, ontem eu quase dormi. Eu sou verdadeiro. Em nome de Jesus, que Deus não vou levar o sangue de ninguém para o meu futuro. Então, eu falo logo aqui. Eu queria parabenizá-los, pedir desculpa mais uma vez. e o manifesto que o senhor comentou, eu já li ele algumas vezes, e digo que ele é muito importante para a educação nacional. Infelizmente, ele é pouco debatido. Ele deveria ser manual de cabeceira dos nossos políticos. E fica aqui o pedido. Eu te conheço, sei que você é forte. Vamos fazer um manifesto para que a educação seja fora do índice? Sebastião, deixa eu ajudar. E é importante que você coloque, esclarecer. Pessoal, nós fechamos ao final de cada fórum a carta do fórum, em que nós temos os elementos centrais. Então, toda essa temática, por exemplo, Vivian está ali trabalhando, buscando a essência daquilo que nós colocamos, das perguntas, dos questionamentos, dos incômodos e das reações das pessoas com os incômodos. Hoje, nós temos instrumentos também digitais que a gente está aqui vendo de que forma ajudar para que todo mundo traga as informações, para que a gente construa um texto base. E, no último dia do fórum, nós submetemos, aprovamos, e esse é um documento de compromisso da Undime para o trabalho até o próximo fórum. Então, essas questões são colocadas. Essa é uma luta histórica da Undime com relação à PEC, nossa, 95 lá, e Covid, boa, a limitação, a lei de limitação, a gente já questionou, porque, ao mesmo tempo em que o Ministério Público vem e nos notifica porque está faltando vaga, na hora que você abre a creche que está pronta, mas você não tem gente, aí você é notificado depois porque você extrapolou contratando. Então, são as incoerências e as nossas lutas históricas. Mas, eu te digo que vai ser contemplado e nós vamos participar inserindo os pontos do fórum. Está bom? Dizendo, não vamos deixar o Luiz Miguel esquecer. Vamos retomar esse tema depois com toda a plenária porque tem que ser uma luta de todos. Professor Alex, te admiro, viu? Deus sabe que eu te admiro. Você, quero ser igual a você quando eu crescer. Encerramos a mesa agradecendo aos professores Naomar e Geraldo Cross ao tempo que convidamos para receber o certificado dessa palestra. Obrigado. 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 Obrigado.